Oi Karina, o que vocês estão ouvindo? Ei Rodrigo, tudo jóia? Eu estou ouvindo um samba, eu gosto muito de samba. Ah, eu também gosto muito de samba, viu? E é justamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O samba! Rodrigo, o samba é um importante elemento da cultura popular brasileira. As influências do samba são provenientes principalmente da música africana, que é muito percussiva. A percussão africana foi misturada a ritmos europeus, como a polca, a mazurca, entre outros. Agora Karina, é muito sério e importante estar falando que por estar ligado à cultura negra, o samba era perseguido e reprimido. Verdade, o ritmo não era bem visto pela sociedade, mas com o passar dos tempos, o samba foi ganhando força e se tornou uma importante referência musical do nosso país. Salve, salve galera! Meu nome é Flores Waldo e eu sou professor de História e estou passando por aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre o samba e a questão racial no Brasil. Como vocês sabem, o samba é um gênero musical tipicamente afro-brasileiro, ou seja, foram os negros africanos e brasileiros que participaram diretamente da sua criação. O samba sempre foi perseguido pela polícia e pelas elites brasileiras que sempre recusaram aderir a esse gênero musical. Então são inúmeras histórias em que os sambistas são presos, têm seus instrumentos quebrados, algumas vezes têm as cabeças raspadas. Então é um tipo de percepção baseada na discriminação racial, similar àquela que acontecia com a capoeira e com o candomblé, gêneros também culturais de matriz africana. O samba, como a gente percebe, ele sempre resistiu a esse tipo de violência e foi capaz de congregar os brasileiros das mais variadas etnias e se espalhar pelos mais longínquos recantos do território nacional. Vocês viram como a história do samba se relaciona com a própria formação do nosso país? A diversidade de ritmos, tons de pele, religiões, crenças e tudo mais é o que faz do Brasil um país tão rico culturalmente. Embora o samba seja um ritmo tipicamente brasileiro, ele sofreu e ainda sofre muito preconceito devido às suas raízes africanas. Mas o racismo é algo inaceitável. É exatamente nas diferenças que nos tornamos melhores. Isso mesmo! Essa mescla de culturas e etnias que trouxe a musicalidade própria do samba. Agora que aprendemos um pouco a respeito da história do samba, nós vamos aprender a tocar o samba. E para isso nós vamos usar o nosso próprio corpo. Vamos ver como é? Olá pessoal! Tudo bem? Você que gosta de samba, que tal aprender a fazer percussão corporal? É muito simples! Vamos ver como funciona na prática? A parte percussiva do samba é formada basicamente por três instrumentos. São eles o surdo, o tamborim, e o ganzá, que é um tipo de chocalho. O ritmo que vamos fazer é mais ou menos a soma dos três instrumentos. A parte grave da levada, nós vamos executar batendo esta região da mão no peito. E a parte aguda, nós vamos executar simplesmente estalando os nossos dedos. Então vamos lá! São quatro movimentos. Peito, estala, 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 peito. Vamos mais uma vez? Peito, estala, estala, peito. Veja como fica. Peito, estala, estala, peito. Peito, estala, estala, peito. Nós vamos acelerando para o samba e tomando forma. Meu coração Não sei porquê E assim fica o samba. Entendeu? Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo ao sambista mais novo O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar O morro foi feito de samba De samba pra de samba